Um conceito inovador aqui com esse salão, o Vila Conceição Buffet, que chega para Santa Bárbara e toda a região. Um conceito bastante diferenciado, com uma equipe altamente capacitada, infraestrutura e design em 500 metros quadrados. Festa para todas as idades. Priscila, o que a gente pode falar do espaço que vocês estão trazendo aqui para a região com essa proposta inovadora? Nós temos aqui um lugar bem diferenciado, com um novo conceito de festa, onde todos podem se divertir. Tanto os bebês, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, porque tem ambiente para todos. Agora, a gente percebe, como ela falou, tem ambiente para todos e é tudo pensado em cada detalhe, né? Isso mesmo, pensado em cada detalhe, desde o neném, adolescente até o adulto. Temos brinquedo para acessibilidade, pensamos no cadeirante, pensamos em todos os convidados mesmo, né? Que todos possam vir, se divertir e não queiram ir embora, queiram ficar e ficar e ficar e não ir embora mais. Então, gente, como que vai funcionar? Está aberto para festas de segunda a segunda. Temos vários cardápios conforme a festa, né? Atendemos escolas também. Temos um cardápio de coquetel. Temos também de churrasco, jantar, almoço, com massas, carnes variadas. Servimos a qualquer público, qualquer gosto. O que a gente percebe aqui, além de tudo isso que a Priscila já comentou, tem localização privilegiada e um amplo local para estacionar também, né? Isso mesmo, localizado em uma área central da cidade, numa avenida, onde você pode vir para o seu carro, tem segurança. A segurança, ela cobre todo o evento. Você pode vir e ficar tranquilo quanto ao seu carro, vir e ficar tranquilo quanto ao estacionamento. E você pode ficar durante todo o evento, se divertindo, sem nenhum tipo de preocupação. Mariana, como é receber os amigos hoje, nesse momento tão especial e com essa proposta diferenciada aqui do Vila Conceição? Muito bom, a gente está muito feliz de estar recebendo o pessoal, os amigos aqui hoje. Fala, gente, desse conceito, dessa proposta que vocês estão trazendo para toda a nossa região, com um jeito diferente de se fazer festa. Nós pensamos em vários momentos de festas e consultamos também os profissionais da área. Então, fomos perguntar o que seria melhor para o profissional trabalhar, como seria um acesso à cozinha, como seria um acesso à decoração, como seria melhor a iluminação para o fotógrafo. Então, a gente também fomos pesquisar junto aos pais, o que falta alguns bifês. Então, toda essa pesquisa ajudou a gente a formar o Vila Conceição. Hoje, a gente tem uma estrutura que tem um conforto acústico, um conforto climático e também tendo a segurança. Eu acho que as quatro horas de festas que geralmente é feita por aí, acho que aqui vai passar rapidinho. O que a gente percebe é uma equipe altamente capacitada, né? Muito, muito capacitada. A gente teve treinamento, né? Passamos, acho que, três meses em treinamento. Então, desde a gerência até os nossos monitores, garções, aí a pessoa de decoração. Então, todo esse treinamento foi antes até que a gente escolher a data da inauguração. A gente percebe que o layout que vocês pensaram proporcionam festas inesquecíveis, né? Sim. Até porque também nós pensamos em vários setores da sociedade. Adolescente, jovens, crianças, baby, adultos, a gente tem uma área para os pais, uma área para os teen, uma área para os adolescentes. Tem brinquedos que é uso em comum, desde criança de seis anos até de 60 anos, podem estar usando. Lu, você que está sempre nos melhores eventos aqui da nossa região, o que você achou aqui do espaço? Olha, aqui nós temos um outro espaço, que a gente sempre está, né? Presente. Mas um outro espaço igual a esse, estávamos precisando, viu? Porque aqui, é assim, onde os brinquedos estão perto, nós estamos vendo as crianças, tem um espaço lá em cima para os pais se divertirem também. E está tudo muito lindo, Wagner, eu estou adorando. Mi, fala para a gente, você que está sempre nos eventos mais badalados da nossa região, o que você achou aqui do espaço? Wagner do céu, que lugar é esse? Estou encantada, gente, maravilhoso. Estava precisando, né, Santa Bárbara? Tem salões muito bons aí, mas aqui capricharam, viu? Muito colorido. A Pri, acabei de conhecê-la ali, muito simpática também. Gente, quando vocês puderem, venham conhecer o salão, porque ele está incrível. E estão vendo aqui, ó, que tem muita coisa legal para a criançada também, elas vão amar. E eu fiquei sabendo que não é só para criança não, viu? Que a Pri vai alugar aqui o salão também para eventos, para encontros, reuniões, encontros empresariais. Então vem conhecer que está top. Estar aqui participando desse momento aqui no Vila é um prazer, é um privilégio. Eu trabalho com doces personalizados para todos os tipos de eventos. E estar mostrando aqui meu trabalho para eles, que já foram meus clientes e amigos, é uma honra. Foi tudo desenvolvido juntamente com o decorador. Nós pensamos em cada detalhe para combinar tudo, para casar tudo. E é assim que é feito em todos os eventos. A gente pensa em cada detalhe. O que mais sai é cupcake, pirulito, pão de mel, trufas. Temos vários tipos de doces, todos personalizados. A nossa parceria é bem bacana, pelo fato de eu trabalhar com roupas de mesa, com enxoval de mesa, que é um trabalho bem inovado também. Ele está praticamente crescendo no mercado. E surgiu até o convite para eu apresentar o meu trabalho no Vila Conceição no dia da inauguração. E foi um trabalho bem bacana. Um salão maravilhoso, um salão super gostoso. É uma inovação aqui para a cidade de Santa Bárbara. Eu me sinto privilegiada e feliz por estar fazendo parte da equipe, da parceria do salão. É uma parceria excelente. Ela começou assim, a Vila Conceição me procurou. Eles querem fazer umas inovações em questões de decoração. Querem decorações maiores, mais elaboradas. E aí a gente está tentando fazer com que atenda essa demanda. É um salão muito legal. O evento está maravilhoso. Foi tudo muito bem planejado. Foi planejado com muito carinho. Temos muitos fornecedores participando de excelente qualidade. O espaço é lindo, clean. Dá para ser feito festas com vários temas, como a minha área. A gente pode fazer desde festas infantis, festas adultos. A nossa vontade é surpreender sempre o cliente com que ele tenha um sonho. Porque eu falo que trabalhar com decorações é trabalhar com sonhos. Que o sonho dele possa se realizar. O pessoal do Vila Conceição entrou em contato com a gente oferecendo essa parceria. A gente tocou na hora para poder estar aqui para esse dia de inauguração desse salão tão bonito e incrível que foi essa semana. E bem legal mesmo. O pessoal, o atendimento incrível. A comida é uma delícia. Muito bom aqui. O que é demais? A eterno momento a gente trabalha com fotocabine, totem fotográfico e o espelho de fotos. Somos a primeira cabine de Americana Região. Estamos com 550 eventos já realizados. E para o aniversário infantil é uma lembrancinha incrível. É uma lembrança que não se joga fora. No dia seguinte as fotos estão no Facebook. Então a movimentação nas mídias sociais também é bem grande. E é uma lembrancinha muito divertida. Eu digo que é uma brincadeira que por coincidência gera uma lembrancinha muito durável. E todo mundo vai poder levar a foto impressa da criança, do aniversariante na hora mesmo. Então é um acréscimo bem legal para a sua festa. Para a gente é uma alegria muito grande poder ser parceiro nesse novo espaço que está muito bonito a princípio. E poder estar aqui atendendo os clientes sempre com a nossa qualidade, bom humor. Porque é criança, né? Criança a gente tem sempre que fazer assim com que eles desfrutem e a gente registre tudo. Então para a gente é uma alegria muito grande poder estar entrando com eles nessa empreitada. E fazendo parte desse novo referencial que a nossa cidade está recebendo agora. Gostaria muito de agradecer de coração todos os nossos parceiros que fechamos parceria para todo esse ano. Estar trabalhando e atender todos os nossos clientes. Como o Maestro Chope, um chope maravilhoso que vem de socorro, chope artesanal. Chocolate Emoções que vai atender todas as nossas partes de doce. A Flávia Baulo com a decoração dela. Antelie dos sonhos da mãe. Tauane, Mimos e Afins. Josi Doces que faz toda a parte de doces decorativos. A Doce Lie que vem com todos os nossos eventos, vem participando junto. Fábio Dautro que fez a decoração maravilhosa da nossa inauguração. A Eterno Momento Espelho que todo evento tem a nossa foto que você pode tirar na hora. A Sea Homewear que vem com a decoração de mesa. Let's Parts Decorações que decora toda a parte de acessórios que é necessária para uma decoração. Parts Sign com seus painéis maravilhosos que não pode faltar. E a Dada Balões. E sem a Dada também com os balões dela não é possível uma decoração. O Acontece vai ficando por aqui, registrando todos esses detalhes dessa super festa de inauguração aqui do Vila Conceição Buffet. Que inclusive tem brinquedos inclusivos para as crianças com necessidades especiais. Acontece Up TV. E aí E aí E aí